Vamos continuar aqui com essa Vestrom 1000. Que ano, quilometragem, essa moto é uma Vestrom 1000 2016, 1516. É a famosa cara de passarinho. Cara de passarinho, ela está com uma bolha bem bacana, esportiva. E alta, bolha alta, ainda com um defletor aqui em cima. Muito bacana essa bolha, tem a original também, vai junto. Essa moto está com 35 mil quilômetros, tio. E completar. Vou mostrar os detalhes. Completíssima, completíssima. Essa moto, ela vai já com o baú central. Vamos lá. Sal, pega os baús dessa moto aqui, por favor. Vai com os baús laterais. Vai com o baú central. Ela já vai com o protetor de motor. Jive é um protetor bom, tá? Jive, né? É, é um protetor bom. Já vai com o protetor de mão. Já vai com esse... Uma espécie de... É um acelerador, né? É automático. Como é que a gente pode falar isso? Seria um piloto automático. É, um piloto automático que é analógico. É analógico. Isso aqui é bem legal, ajuda bastante, tá, gente? Isso aqui você trava no momento de... Vamos simular aqui, ó. Digamos que a gente fez uma aceleração, aí você empurra ele pra frente e ele trava lá. Aí a aceleração não volta, então você fica com a mão livre pra poder fazer alguma coisa. Isso dá um conforto legal, assim, durante as viagens. Dá, é uma viagem longa. Ajuda demais. Já vai com isso aí também. Já tem aqui o corta-pipa também. É uma moto já pronta pra viajar. O cara que quiser comprar essa moto, ele já pode sair viajando, né? Nossa, já pode botar as malas, já traz as malas pra cá. 40 litros, tá, gente? 40 litros. Detalhe tudo com uma chave só, tá? O kit foi comprado todo junto. Da Jive também. Então a mesma chave abre todos os três. A mesma chave abre os três. Levanta aí o outro, Saulo. Ali, Saulo já com o outro. Então a moto já completa pra viajar. Deixa eu mostrar um detalhe. Você vai colocar a moto, mas deixa eu colocar. Vou colocar a nossa. É, olha só o detalhe que eu tinha falado com o João. Eu também sou muito observador quando eu vou olhar a moto. E eu vejo o carinho que vocês têm, que é exatamente aqui, ó. Isso aqui é desgastado. Isso aqui vem já desgastado. E aí eu não sei se vocês já colocaram, testaram aqui. Mas quando a moto chega aqui, vocês fazem questão de fazer um pequeno retoque. Gente, não é maquiagem não, gente. É exatamente pra você ter a moto mais apresentada. Mais apresentável. Esse carinho que tem no detail. Foi feito detail nessa moto, como todas as outras. Explica o que é feito de detail ou detalhamento. Quando a moto chega aqui pra... Lembrando que isso aqui é uma moto de viagem. Claro que vão ter marcas de uso da moto. Lembrando que é uma moto de 2016, tá? Marcas de uso, sim. Principalmente aqui, né? Que você coloca e tira baú. É. Por exemplo, ó. Uma marca de uso que essa moto tem. Essa peça aqui dessa moto, ó. Ela é de alumínio, tá? Ela é um alumínio meio que escovado. É uma peça original assim. E ela tem uns detalhezinhos aqui, ó. Não sei se vocês aí no vídeo conseguem enxergar. Será que você consegue detalhar aí, tipo? Não sei. Não sei. Mas ela tem uns detalhezinhos aqui que a gente fez questão de manter. Por quê? Porque eu podia muito bem tirar as duas peças aqui e pintar de prata. Sim. Mas a gente perde a originalidade da moto do aço escovado, né? E aí alguém pode chegar aqui e falar, pô, por que que essa peça foi pintada? Caiu? Tombou? Sim. Não. A gente pintou porque tinha um detalhezinho aqui assim. Então eu prefiro deixar assim. Se o cliente chegar pra mim e dizer, Júnior, eu quero a moto, mas eu quero que você pinte isso aqui. E pronto, a gente pinta. Mas ele viu como é que tava. Eu não vejo necessidade nenhuma. É, eu também não vejo. Até porque é original. Exatamente. Por isso que a gente manteve. E eu vejo aqui detalhes de uso normais, de amarração. Locais que você coloca pontos de amarração. É normal. E eu vejo também que vocês cuidaram no detalhamento pra, por exemplo, essa área aqui que é uma área de contato de atrito. Vocês fizeram simplesmente um retoque que vai ser arranhado de novo quando colocar o baú. Inclusive aqui já tá um, já, tá vendo? Porque colocou o baú. É, pra um cliente. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso aqui vai ser, mas a gente pinta aquela dali, por exemplo, que já tá toda com catinho também, o da BMW. Ah, mas não adianta. Vai colocar, vai arranhar. Vai arranhar. Mas é gostoso quando você comprar algo usado com aquela sensação de novo, né? Mas tá muito bem conservado e tá muito bem detalhado. A gente faz o detalhamento de escape. Protetor de motor também, ó. Todo detalhamento de escape, o escape é polido. E é polido de forma que não fique esbranquiçado, sabe? A galera usa aquele famoso limpa-baú, né? Que deixa ela esbranquiçada. Não, a gente faz com um produto especial pra manter a coloração real da moto, né? Sim. Então ela fica... Sem enganar, né? Sem enganar. Sem enganar. Aqui a ideia não é enganar. A ideia é deixar detalhada o mais original. O mais original do SUV, exatamente. Valor? Novo a gente não consegue, né? Porque é uma moto 2016. Mas a gente, comparando com a outra 2016, você vai falar. Tem alguma coisa diferente nessa moto? Sim. Completa pra viajar? Quem quiser vir buscar, pode vir rodar? Pode. Brasil todo? Revisada já com olho motor também. A gente já falou isso e eu gosto de ficar repetindo sempre, né? Pode repetir. Olho motor, sistema de freios revisado, pastilha revisada. A pessoa pode chegar aqui, trazer as roupas, botar aí e viajar pra qualquer lugar do Brasil. Ou pode ser enviada também pra qualquer lugar do Brasil. Pode ser enviada, sim. A gente envia via transportadoras, a gente tem uma parceria com a Rota Transportes. Parceria muito legal lá. Eles enviam motos, tem todo um cuidado especial com as motos da gente, né? Não que com os outros não tenha, mas com a gente eles realmente tem um tratamento diferenciado. Sim. E é muito bacana o envio deles. Qual o valor, Juninho? De um envio? Não, não. O valor da moto. O valor da moto, essa moto tá R$ 43,900 aí só. R$ 43,900. Vai com capacete também. R$ 43,900. Vai com todos esses... Você quer falar o valor de envio também? Porque eu acho que envio é muito relativo. É, envio... Porque depende do lugar, né? Pois, então, envio eu não consigo passar o valor de envio porque depende muito do lugar do Brasil que vai, tá? É, o pessoal fica chateado. Pô, mas você tem que falar o preço. Não dá, gente. Depende da cotação, do momento. Depende do estado que vai. Eu vou dar um parâmetro aqui, pode ser? Combustível subindo o preço? Pode, pode falar. Eu vou dar um parâmetro, mas assim, por exemplo, estados do Nordeste, né? Vai aí uma variação entre R$ 650 a R$ 1.300. Que é o preço de mercado super normal. Se a gente vai lá para o sul do país, por exemplo, aí já tem uma variação aí entre R$ 1.300 a R$ 1.800. Tá ótimo. É o preço de mercado. Eu mando muita moto quando eu vendo minhas motos também. Mando para o sul, o sudeste. Essa é a média de preço. Lembrando que as motos vão asseguradas, tá? Qualquer problema. Nunca tive. Nunca tive um problema. Mas nunca se sabe, né? Então, se a carreta virou, a moto está assegurada ou que a gente recebe o valor integral da moto. Tá impecável. Gente, tá impecável. Não é meia boca, não. Tá impecável. Bolha alta, tem bolha original, moto completa. Você não vai gastar nenhum centavo. Essa é a ideia. Você sai daqui pilotando, não vai trocar óleo, não vai trocar filtro, nada. Você sai daqui pilotando e não vai precisar comprar nenhum acessório porque já vai sair daqui com a moto completa. Eu não te amo. Eu te amo.